Jennifer Lopes, Everything in Her Mind, a pessoa que você acha a melhor cantora, atriz, roteirista, letrista, tudo do mundo, tá tendo que cancelar a parte da turnê dela por falta de venda de ingresso. Ainda ela tem, se eu não me engano, 30 datas marcadas da turnê dela nos Estados Unidos, porém, essas 30 datas não tem tanto ingresso assim vendido e algumas datas ela já teve que cancelar porque não teve venda de ingresso. Bem, vamos ver, né, se a partir de agora ela começa a cair na real, que ela não é tão foda assim, né, tadinha. Mas sucesso pra ela, espero que ela consiga fazer pelo menos parte dessa turnê. Porque eu acho que eu nunca tinha visto alguém tão empenhado em divulgar um único álbum, né, lançar um monte de videoclipe, lançar um filme sobre o álbum, um filme com roteiro, não é só um filmezinho com o Nino vários videoclipes, lançar o álbum, ir num monte de lugar, porém, Jennifer Lopes, né.